E aí pessoal, tudo bom com vocês? Ó, como acabar com os fungos brancos que tá aparecendo aqui nas minhas plantas? Na sua também tá aparecendo? Nessa época agora de inverno é terrível Essas pragas começam a aparecer nas nossas plantas e a gente não precisa saber o que fazer, não é verdade? Mas aqui você caiu de paraquedas nesse canal? Então fica aí que eu vou te ensinar uma solução caseira Que vai acabar com esses fungos, essas pragas de uma vez por todas, tá ok? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí Toda semana eu tenho conteúdos maravilhosos aqui Falando sobre a adubação orgânica, sobre plantas Sobre também solução caseira que eu faço aqui Para eliminar com pulcão, coxonilha, entre outros, tá ok? Então vem comigo e vamos aprender essa solução, vamos lá Bem meus queridos, eu voltei aqui mostrando para vocês aqui as minhas flores, né? As minhas flores nasceram aqui, estão bonitas Mas como a gente está no inverno, eu comecei a reparar que o inverno aqui está castigando um pouco elas E aí começou a aparecer isso aqui, ó Fungos brancos, certo? E é o que fizeram nas folhas A brotação dela continua normal, ó Ela vai sair, esse botãozinho aqui Outras flores vão sair, outras flores vão nascer Como essa nasceu aqui, ó, linda Mas os fungos estão atacando as folhas Estão deixando feia E eu não quero que fique desse jeito Não é verdade? Se está acontecendo isso com você aí também Fique calmo Que eu tenho certeza que a solução caseira aqui Que eu fiz aqui em casa Vai dar certo aí com você Tá ok? Eu vou mostrar para você aqui, ó Antes de falar sobre essa solução caseira Que eu estava tendo problema também com o pulgão E aí no final, aí No final eu vou deixar aí Um vídeo sobre o pulgão, certo? De como matar o pulgão E estava atacando aqui essa Esse meu pé de pocã, certo? Você ainda que não se inscreveu no canal Ou que ainda não me acompanha Não está sabendo desse vídeo Mas eu vou deixar aí no final Então o que acontece? Aqui estava cheio de pulgão Então eu ainda estou tratando Ele já saiu Essa parte aqui mesmo Estava entupido de pulgão Então, ó Vou tirar aqui, ó Ainda tem aqui, ó Porque é um tratamento Toda semana você vai fazendo Já está diminuindo Isso aqui é pulgão, ó Está vendo, ó Essa parte pretinha aqui Essas pretinhas aqui Tudo é pulgão, está vendo? Então, você elimina Com detergente Com detergente Só que já o... Como é que fala? Os fungos brancos, né? Os fungos brancos Já é com outra solução caseira Que eu vou fazer aqui agora E vou mostrar para você Como é que você vai acabar com isso E eu também vou acabar com esses aqui Na minha casa Ok? Então fica aí Prontinho, galera A solução já está feita aqui E você não vai mostrar para a gente não, Fabio? Vou sim Essa solução caseira que eu fiz aqui, queridos É uma parte de leite Para a outra de água E que parte é essa? Você coloca aí um litro de água Certo? Um litro de água Para 100ml de leite Ou 10% de leite Tá ok? Você coloca aí Um litro de água E 100ml de leite Enquanto eu vou borrifando aqui Ó Eu vou falando para você Para que serve Isso aqui serve como um fugicida, querido E aí você fazendo isso aqui O leite Ele tem um cálcio Certo? E o cálcio vai ajudar Tanto no crescimento Das suas plantas Como também Vai ajudar Para que esses fungos desapareçam Certo? Então Você vai colocando ele Pode colocar tranquilo Porque esse leite vai te ajudar aí Outra coisa também Que eu vou mostrar para você aqui O leite também Ele pode ser usado aqui Ele pode ser usado também na raiz Porque justamente ele serve como um adubo caseiro Certo? Que você faz Pode ser usado aí na raiz Das plantas Que vai fazer elas crescerem E ficarem bonitas E saudáveis Agora claro Toda a solução caseira Porque tudo que eu faço aqui Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Se você não me conhece aqui Tudo que eu faço aqui em casa É orgânico E eu mostro para você também Os benefícios E também mostro também A contramão disso aqui Porque é o seguinte Tudo que a gente faz Tem a parte boa Mas também tem a parte Que não é tão boa Certo? Então Qual é a parte que não é tão boa? Certo? A contrapartida É porque também O leite Ele pode atrair um pouquinho de formiga Certo? Um pouco de formiga Então Você vai usar Quando desaparecer Esses fungos Sumir esses fungos Aí você vem Com outra solução Certo? Que é a solução das formigas Que é um bônus Que eu vou te dar aqui Que é o vinagre com detergente Para você saber A quantidade certa De vinagre e detergente Para espantar as formigas Eu tenho aí No meu canal Que é O vídeo sobre Como matar e eliminar as formigas Tá ok? Então O leite Ele vai fazer Com que As raízes Cresçam Certo? As suas plantas Fiquem bonitas Fiquem vigorosas Fiquem vistosas E também Vai Atuar como um fungicida E vai eliminar Todos esses fungos Tá ok? Espero ter te ajudado Aí nesse vídeo Certo? Mais uma vez Te agradeço Até a próxima Fique com Deus Estaremos sempre juntos aqui Um forte abraço